Canal e forró, arrojando o buridinho E tomichote O som dos paredões Avisa que eu estou chegando, hein? E mil sonsadas, é pra dançar Alô, Johnny Cachorrão, o divulgador moral Toca nóis aí, meu rei É na pegada do forró Avisa que eu estou chegando Avisa que eu estou cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu estou chegando Avisa que eu estou cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Pregou o fim de semana, vou cair na gandaia Vou dançar forró e vou curtir com a mulherada O uísque sai do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chegou o fim de semana, vou cair na gandaia Vou dançar forró e vou curtir com a mulherada O uísque sai do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu estou chegando Avisa que eu estou cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Oh, swing bom, vai Vai, vai, tira o pé, tira o pé É dois pra lá e dois pra cá Só escuta o batidão Cada um que forró e tá hoje É dois pra lá e dois pra cá Vou fim de semana, vou cair na gandaia Vou dançar forró e vou curtir com a mulherada O uísque sai do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chegou o fim de semana, vou cair na gandaia Vou dançar forró e vou curtir com a mulherada O uísque sai do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu estou chegando Avisa que eu estou cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Garotos tropical, volume 4 Respeita os caras, né? Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixone nela e chame de amor Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixone nela e chame de amor Menina do interior Você é uma flor Menina do interior Você é uma flor Você é uma flor Menina do interior Tu é tão bela Meu amor, mina do interior Você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Fui no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixone nela e chame de amor Fui no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixone nela e chame de amor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor, você é uma flor Você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim É só no batidão Tome shot Relembrando o começo de tudo Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me liga Tu fala comigo Eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei Você amou, eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Tô apaixonado e com vontade De fazer amor Apaixonado, apaixonado Eu tô apaixonado e com vontade Eu tô apaixonado, apaixonado Eu tô apaixonado, apaixonado Apaixonado, apaixonado, apaixonado Garotos Tropical, volume 4 Respeita os caras Você não quis Me ver Pediu pra mim Esquecer Um grande amor E viver É impossível Desfazer Me diz aí Como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí Como é que faz E sem você eu perco a minha paz Me diz por que Que você Não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Me diz por que Que você Não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Você não quis Me ver Me diz aí Me diz aí Como é que faz Me diz por que Que você Não me quer Não me quer Me diz por que Que você Não quer ser Minha mulher O som dos paredões Agora é a pressão Chama Chama no pijero E vem Que mil são os sais Pra dançar Bota pra gerar E vem com o forró Ô suingueira Cheguei no baixo A meia negra Pra dançar Se requebrando Bota pra gerar O forrózinho Tava bom demais Nós chama na pressão A gente chama no pijero Cheguei no baixo A meia negra Pra dançar Se requebrando Bota pra gerar O forrózinho Tava bom demais Nós chama na pressão A gente chama no pijero É suingueira demais É suingueira demais Bota pra gerar Aí vem Cheguei no baixo A meia negra Pra dançar Se requebrando Bota pra gerar O forrózinho Tava bom demais Nós chama na pressão A gente chama no pijero Cheguei no baixo A meia negra Pra dançar Se requebrando Bota pra gerar O forrózinho Tava bom demais Nós chama na pressão A gente chama no pijero Eta pressão, menino Eu te quero tanto Que desejo tanto Mas você não vê Você não sabe o tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo Me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo Me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto Que desejo tanto Mas você não vê Você não sabe o tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Eu te quero tanto Te desejo tanto Mas você não vê Você não sabe o tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Você é tudo o que eu mais queria 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 Eu te quero tanto Eu te quero tanto Te desejo tanto Mas você não vê Você não sabe o tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Você é tudo o que eu mais queria 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 Foi da janela do busão Foi da janela do busão Menina olhou pra mim E ganhou meu coração Quando eu vim lá do forró Eu passei lá na praça Encostei o meu busão Quando olhei lá na esquina Vi uma linda menina Indo embora do bailão E eu dei um piscinho pra ela Logo fui te convidando Pra entrar no meu busão Ela já vem requebrando Menina me conquistou Da janela do meu busão Ela já vem requebrando Menina me conquistou Da janela do meu busão Foi da janela do busão Foi da janela do busão Foi da janela do busão Menina olhou pra mim E ganhou meu coração Foi da janela do busão Foi da janela do busão Foi da janela do busão Menina olhou pra mim E ganhou meu coração Eita menina Recordações gente Foi da janela do busão Olha o requebrado Então chicota Quando eu vim lá do forró Eu passei lá na praça Encostei o meu busão Quando olhei lá na esquina Vi uma linda menina Indo embora do bailão E eu dei um piscinho pra ela Logo fui te convidando Pra entrar no meu busão Ela já vem requebrando Menina me conquistou Da janela do meu busão Ela já vem requebrando Menina me conquistou Da janela do meu busão Foi da janela do busão Foi da janela do busão Foi da janela do busão Menina olhou pra mim E ganhou meu coração Foi da janela do busão Foi da janela do busão, foi da janela do busão Menina olhou pra mim e ganhou meu coração Porra, 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 garotos Tropical No volume 5, respeitos caras Eita nós, hein? Tamo cegando É isso aí, meu brother Ai o som do G17 Bora tocar, bora tocar, bora A galera se anima quando escuta o batidão A pancada envolvente só não dança quem não quer A batida dos setenta já tremeu até os pés Bora tocar, bora tocar forró A galera se anima quando escuta o batidão A pancada envolvente só não dança quem não quer A batida dos setenta já tremeu até os pés Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar Nesse som é diferente, você pode copiar Só lapada de forró, pra galera dançar Ao som do G70 o poeirão vai levantar Minha mãe me falou que meu avô dizia que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de novo pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara que nós é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de volta pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara que nós é melhor Forró Garotos Tropical Respeita os cara, véi Estúdios, com e mix gravações Tamo junto meu brother Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar Nosso som é de primeira, você pode copiar Só lapada de forró, pra galera dançar Ao som do G70 o poeirão vai levantar Minha mãe me contou que meu avô dizia que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de novo pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara que nós é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de volta pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara que nós é melhor Nós tropica, mas não cai É isso aí, viu Respeita os cara, véi Alô meu parceiro, o Jota lá em Taguadiga Tão que eu diz Porró, garotos, top demais, hein Senta o Geometinho, vai Então puxa meu teclado Mil seus alas, entra, beijar Eu quero ver tu sentar no meu jumento Eu quero ver tu fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e entra no clima Eu quero ver tu sentar no meu jumento Eu quero ver tu fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e entra no clima Você vai sentar no meu jumentinho Pra fazer carinho E se você gostar Você vai voltar Pra sentar de novo E mostrar peixe-se E mostrar peixe-se Que você sabe galopar Eu quero ver tu sentar no meu jumento Eu quero ver tu fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e entra no clima Eu quero ver tu sentar no meu jumento Eu quero ver tu fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e entra no clima Essa vai entrar na sua mente Você vai sentar no meu jumentinho Pra fazer carinho E se você gostar Você vai voltar Pra sentar de novo E mostrar peixe e porro Que você sabe galopar Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e entra no clima Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e entra no clima Não, não peça que eu te esqueça Peça que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Peça que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Garotos Tropical, respeita os caras Parei, me perdi aqui pra parar ouvir o som Aquela música que representava a gente Você não sai da minha mente Lembrei, de quando conheci-te no colegial Você toda princesa parecia um anjo Eu me apaixonei Porque você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz De te fazer feliz Porque você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz Me dê uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Peça que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Peça que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Garotos Tropical, respeita os caras Por que você não me quer mais? Porque você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz E te fazer feliz Por que você não me quer mais? Por que você não me quer mais? Por que você não me quer mais? Eu sempre te amei Se eu não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz Não, não peça que eu te esqueça Peça que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Peça que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Alô, DJ Solta o som aí, solta o som aí que a galera quer ouvir Alô, DJ, solta o som aí, solta o som aí que a galera tá doidinha Para beber e curtir Alô, DJ, toca Vão de Souza, e que delícia de pó, ó Eita, nós É som de paredão, coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha pra dançar É som de paredão, coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha pra dançar Na editação, vai subindo, descendo Descendo, subindo, vai descendo até o chão Mas na editação, vai subindo, descendo Descendo, subindo, vai descendo até o chão Alô, DJ, solta o som aí, solta o som aí que a galera quer ouvir Alô, DJ, solta o som aí, solta o som aí que a galera quer ouvir Ei, você aí, sabe qual é o meu DJ? Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô que tô Sextou, vou cair no piseiro, faria fazer doeira, gastar todo o meu dinheiro Ei, tia, nós Évano Souza e delícia do forró Na onda do piseiro Sextou Filho de semana, só curtição Saí pra dar um rolê, ligar meu paredão Os carros tão ligados, na porta da boate Tá cheio de novinho pra curtir a noite Filho de semana, só curtição Saí pra dar um rolê, ligar meu paredão Os carros tão ligados, na porta da boate Tá cheio de novinho pra curtir a noite Passou da meia-noite, é só pipou Galera da Moais, todo mundo louco Passou da meia-noite